Gente, nunca jogue a caixinha do seu Funko fora antes de ver esse vídeo, vocês vão entender o porquê. Tá vendo aqui o Funko? Tem alguns que tem os pezinhos mais fininhos, tá? Esse aqui até que não, mas no caso desse aqui. Então, o que que acontece? Se eu bater nessa estante aqui, gente, essa estante aqui que ela é parafusada na parede. Mas se eu bater numa estante que ela não é parafusada, o que que vai acontecer? O Funko vai cair, não é? Porque ele não vai ter equilíbrio nos pés. Mas, gente, antes de jogar a caixinha do seu Funko fora, pegue a caixinha. Tem muita gente que não sabe disso. Tô falando isso por experiência. Você vai tirar a sua embalagem transparente aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar com uma mão só. Sem danificar, porque eu não quero estragar a caixinha, não. Pera aí. Beleza, eu tirei aqui a parte que vem o boneco, certo? Porque o boneco vem aqui dentro, encaixadinho, não é isso? O boneco não vem aqui dentro? Gente, olha no fundo da caixinha, no fundo da embalagem. Olha lá, já caiu o bonequinho. Olha aqui no fundo da embalagem, o que que vem? Tem muita gente que joga isso aqui fora. Eu vou colocar para vocês na lateral o preço disso aqui, dessa base. Olha aqui. Vem aqui transparente no fundo da embalagem o pezinho do Funko. Então, embaixo do Funko tem um furinho, gente, que muita gente joga fora o suporte do Funko para ele ficar em pé. Olha aí. Agora ele vai ficar mais firme, tá vendo? Então, para esses Funkos que tem o pezinho assim, ó, mais fininhos, geralmente vem. Não sei se todos, porque eu não tenho todos os Funkos, né, gente? Tenho poucos. Mas, esses aqui não vem, né, gente? Porque esse aqui já tem um suporte bem, ó. Esse aqui não vira de jeito nenhum, né? Esse aqui é até mais reforçado, ó. Ele é bem firme. Mas se for algum Funko de pezinho, que tem um pé assim, e fica caindo toda hora, olha no fundo da embalagem aqui, costuma estar aqui no fundinho, tá, gente? Eu coloquei ele na embalagem como ele veio, olha só. Vem assim. E a pessoa não vê que aqui na lateral, ó, tá a pecinha, gente. A base do Funko, tá? Para ele não cair. Então, fica atento a isso. Não jogue suas caixinhas fora antes de tirar esse pezinho para o seu Funko ficar em um pezinho bacaninha, tá? E a dica de hoje é essa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho